Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. As escolas de samba de Itapes ainda não receberam a verba para o Carnaval 2016. Segundo integrantes de algumas escolas, a preocupação é grande e não há garantia de desfile de todas as escolas. Já a Prefeitura informou que o repasse de R$ 9 mil está disponível, mas ainda não foi feito por problemas nas contas bancárias das escolas. Algumas foram encerradas e outras faltavam documentos. A previsão é que o valor total de R$ 36 mil seja disponibilizado nos próximos dias, assim que todos estiverem com as contas regularizadas. Legenda Adriana Zanotto